Oi gente, eu tô aqui com a Vânia Gói e com o maquiador Lu Ramos, e eles vão ensinar uma tendência de inverno pra gente. Eu fiquei vendo a temporada internacional de desfiles e etc, e eu fiquei muito obcecada com aquela maquiagem da Dior, que era drama, era um cabelinho meio vintage assim, molhadinho, com uns cílios muito grudadinhos, e uma boca preta com gloss. E aí eu, no meu plantão no Instagram, postei essa foto no dia do desfile, postei no Facebook, nas minhas contas e tal, e várias meninas escreveram, como vocês sabem, tem uma coluninha mensal que chama Pergunte à Vânia, e vocês podem mandar várias dúvidas. Gente, mandem perguntas pra gente. Qualquer tipo de perguntas. Mande perguntas. Pode até virar um vídeo, a gente chama vocês, vem responder aqui com dúvida. Mas enfim, várias perguntaram primeiro como usar, se dá pra usar, e porque elas acham muito difícil, porque a cor é muito dramática. Então eu chamei o Lu, e aí eu vou fazer aqui, enquanto ele explica, ele tá fazendo na Júlia, da nossa redação, acabou de cortar o cabelo. Toda, toda, ó. E a gente vai tirar várias dúvidas, vocês sabem, a coisa mais legal do live é que todo mundo pode comentar aqui embaixo, no Facebook, então mandem perguntas que a gente tá ao vivo pra responder todas elas. Todas. Primeiro, não acordamos assim, fizemos uma pele. Júlia e eu, que eu tava lá de óculos escuros no Snapchat há poucos instantes, porque passamos por um fechamento, pré-feriado, mas vocês não tão vendo nada, certo? Eu passei só um bebê coitinho, só um... Mas aí, primeiro, bom, depois da pele pronta, a gente tem vários... Ah, gente, eu só vou fazer o que eu acho que é legal contar, que a gente tá experimentando dois tons de pele, não é isso, Bânia? Sim, eu sou super branquinha. E frio e quente. A Júlia mais dourada, bronzeada, praia, punk. E a gente quer descobrir que, em geral, são as meninas morenas que têm muitas dúvidas se elas devem usar ou não esse batom, porque elas ficam amareladas. Isso. Isso acontece? Sim, super acontece. Então, assim, é bom um tom um pouquinho mais fechado, nunca pro alaranjado. Isso é uma dica que eu dou pra todas essas mulheres num tom mais olivo. O loiras, o morenas também. O lance é a pele, tá, meninas? E aí, escolhe... Por exemplo, eu quero fazer uma versão desse batom bem escura, bem drama, que contrasta com a minha pele e tal. Sim. Se alguém não quer fazer, tipo, preto, faz o quê? Olha, a versão... Tem a versão de linda que a gente fala, né? O que a Bânia quer fazer mesmo é esse poder absoluto da campanha, enfim, do desfile da Gioca, que é lindo. Vale a pena apostar, tá, gente? Aposta nessa dica que ela tá dando, que é tendência. Mas você vai trabalhar, começa a vida, tipo, de manhã ou à tarde, e fica meio assustada com esse tom, né? Devido a vida que você vai levar. Então, assim, vai pros tons mais fechadinhos, levemente mais fechados. Os vinhos, os bordos também é bacana. Um cereja um pouco mais fechado, não vai tanto pro aberto pro tomate, pro vermelhão, não vai cair tanto. Tipo esse mais vinho. Tipo esse, esse aqui também, ó. Valparaíso da Nars. Esse aqui também. Açaí da Júlia Petit. Gente, mas dá pra usar. O ameixa também durante o dia, né? Qual que é a dica? Bom, a dica é o seguinte. O ameixa é um pouquinho fechado. Então, assim, tenta passar um pouco de corretivo nos lábios pra anular o tom principal, o tom base. Vou fazer isso já em mim. Por favor. E depois vocês aplicam suavemente esse tom berinjela, ameixa. Enfim, são várias versões de nome, mas tem esse fundo mais fechado. O que eu acho que... Então dá uma suavizada. O que eu acho que era muito legal na pasteurada da Dior é que as meninas estavam... Eu vou fazer na Júlia. Muito femininas, como a marca, né? Sim. É a cara da marca. Então, elas tinham, primeiro, os cílios grudadinhos, bem... um pouco de boneca, assim. É. E um blush bem rosado, que eu acho que essa é uma dica. Como... pra quem se sente muito pálida, aplicar um blush bem rosinha, se você for bem branquinha. E esses são os mais queimados, mais avermelhados, pra quem é morena, negra. Porque aí fica mais feliz, né? Sim. Dá uma coradinha, você não fica esquisita. É, porque se faz só a base branca, realmente vai ficar essa coisa góstica, mais misteriosa, dark. Então é legal ter um rubor de saúde. Isso, estão perguntando aqui, gente, se o ameixa é mais pro roxo ou pro bordô. A gente vai mostrar os dois, né? É, a gente tem várias versões aqui. Esse daqui, por exemplo, que eu vou passar, o Fixed On Drama, é uma versão mate da MAC. Sim. Ele é quase, um pouco mal usado, e ele é mate. Mas eu acho que tem cores que são muito legais, do tipo, esse daqui, Max Love, batom líquido, efeito mate. Ele é mais arrochado. Então ele é um pouquinho mais fácil do que as versões muito pretas, digamos. Tem uma coisa que eu queria dizer que eu acho importante, que é desenhar a boca é muito importante. Muito importante. Se você quer que esse batom fique bem vibrante, a cor bem expressiva, tem que fazer essa coisinha antes, né? E se os lábios também tem uma certa diferença, sei lá, aqui na Ju, o superior dela é um pouco mais fino. A Ju já tem a boca fina, pode usar? Pode, deve usar. Então assim, a gente aumenta, faz a correção natural, porque assim, sempre os lábios, uma parte ou outra, é um pouco mais grossa, mas assim, então vale a pena equilibrar pra boca ficar perfeita, incrível. Tipo assim, boca sedução. O povo vê a tua boca e fala, precisa dessa boca dessa menina. Quero beijar. Não, tem uma coisa que é... Gente, Vânia, tá todo mundo perguntando se é tendência pro inverno. Tendência pro inverno, gente. Estamos aqui, já fazendo edições de inverno. Gente, a gente já tá lançando, inverno, aposta, já começa a fuçar e pegar esse tom, tá? Não, mas acho que a coisa mais legal da beleza é que você pode usar... Sempre, né? Porque você tem vontade sempre. Então ela tá 30 graus na foto, eu tô saindo com esse patô. Isso, isso, afinal de contas, cosmo é atitude. A gente tem um garoto propaganda, a gente chama Lujano. Gente, eu sou foda cosmo, fazer o quê? Qualquer jeito que eu quero, você capa, será? Eu sempre faço lápis, eu não consigo, eu vou passar botão sem lápis. Mas é legal só porque o lápis também sustenta o batom em si. O batom mais cremoso, a bala, bala é esse aqui, tá, gente? Isso se chama bala. Gente, tem uma pergunta aqui da Carol. Ela falou que sempre desenha a boca com lápis e depois ela passa o batom. Mas que ele meio que derrete. Tem algum truque pra isso não acontecer? Tem sim, Carol. O lance é você pegar uma esponjinha assim, tipo essa. Você passa um pouco de pó facial soltinho. Depois você comprime bem suave aqui assim, ó, nos lábios. Tira, bem sutil, vai ficar uma leve poeirinha. Aí você aplica o teu batom. E essa mesma esponjinha que já está suja, você também fixa novamente. Porque ajuda a fixar o teu batom. É aquilo que a gente estava falando. Batom cremoso, bala, um pouco hidratante, levemente mate. Dá uma diferença assim na química. Usa pó translúcido, aquele branquinho? Branquinho que é bem fininho e não dá textura, não dá volume, não estraga o colorido dos lábios. Eu, em geral, não só desenho a boca, como eu preencho já. Porque eu acho que isso dá uma segurada, especialmente se o seu batom é cremoso. Eu quero usar esse daqui. Estão perguntando também se o lápis tem que ser da mesma cor do batom. É sempre bom, porque o lápis pode, ele, em geral, muda a tonalidade da bala. Se você usar, por exemplo, um vermelho aberto, embaixo desse que eu vou passar, ele perde um pouco essa característica mexa mal usada, ele vai ficar mais avermelhado. O ideal é dar uma testada. É, mas comprar um lápizinho da cor ajuda, né? A não ser assim, você, ai, não consigo, o dinheiro não rende, sei lá. Compre uma cor de boca mais suave ou mais sutil, que não tenha tanto pigmento de rosa ou de cereja. Vai ver o produto que aí vale a pena, tá? Isso é uma coisa que... E posso falar que, às vezes, o que eu faço, eu pego o meu lápis de olho, aquele tom nudezinho, e eu passo nos lábios também e depois venho com o batom, porque não tem leitura de cor nenhuma. Só fixa. Só fixa. Eu tô passando já. Vamos subir nos 30 salários. Passei direto na bala. Tudo bem? Tudo super. Eu não passo o pincel. Gente, a Bânia já tá ficando pronto. O primeiro passo do batom, que é antes do gloss, já tá quase pronto. Então, pode ser, pode sair assim já. Essa versão que eu tô usando da MAC é mate, que eu acho bem bonito. Mas eu acho que uma cobertura brilhante de gloss, como era a que a gente tava vendo na Dior, fica com a boca mais suculenta, assim, mais... com mais volume. Eu acho que fica um pouco mais feminino, ainda que dê um pouquinho mais de trabalho quando o acabamento é glossy, né? Porque aí você tem que dar uma retocada, pode dar uma boladinha e tal. E isso foi a sacada da Dior. Porque assim, a filosofia da Dior é a mulher, ela tá no meio da moda, a mulher, ela tá no conceito fresh, mas ela é feminina. Então, pra não ficar aquela boca muito dark, muito fofa, o que eles fizeram, a sacada foi o gloss. Porque deixam essa coisa feminina, fresh, meio romântica, robô de saúde, quem tomou uma coisa gelada e os lápis ficaram geladinhos. Essa é uma sacada boa, que vale vocês apostarem. Júlia já tá passando o batom? Ó, Ju, super, ó. Na Júlia eu tô com um pincel, porque uma dúvida não é banha, você fez direto... Gente, é conforto. A banha já fez direto no pá, lá, estala... Gente, tá aqui, estão aqui perguntando se pode usar durante o dia, mas eu acho que vale explicar qual é o melhor jeito durante o dia. Se a pessoa quer usar à noite, como que... O que eu acho é o seguinte, não tem regra, porque depende da vida de cada uma, né? Então, se você... Eu, por exemplo, que trabalho aqui na COS, não posso vir trabalhar de batom azul, ninguém nem percebe, entendeu? Elas vão falar, ah, a mulher tá testando alguma coisa. Quem tem um dress code mais formal e tal, eu acho que pode. Acho que tem um lance que é bom, que a Thaís mesmo pode ajudar a opinar. É o peso que as roupas têm. Então, geralmente, se você tá... Se você, por exemplo, ama lápis preto e delineador preto, usa diariamente muita máscara e faz esse olho mais marcado com essa boca, fica um visual mais dark. Se você usa uma roupa preta com essa boca, sim, ela fica um pouco mais pesada do que o habitual. Acho que as cores de roupas podem dar uma ajudada a diluir isso. O que você acha, Thaís? Não, eu acho que se for durante o dia, vale usar com tons mais clarinhos, porque você fica mais... Uma camisa branca linda pro trabalho, aí você deixa só o foco na boca. Larissa, vem aqui da... A Larissa... A Larissa... Da beleza, gente. Hoje ela veio gótica suave. Olha que linda, gente. Cabelão, brincão. Camisa certinha. E uma camisa branca certinha. Tá nada dramático, ela tá chique. E ela também nasceu com esse cabelo, desculpa. E se a pessoa quiser apostar pra noite, qual que é a melhor dupla? Sombra, delineador, o que que fica mais legal? Uma camada de máscara bem... Densa... Eu acho... Eu gosto de... Eu tenho gostado de nada no olho, com a boca bem dramática. Acho que isso é uma tendência. Agora, eu, por exemplo, tô só com uma sombrinha marrom e bastante máscara. A Júlia tá só de máscara. Só máscara. Eu acho super chique. Você pode colocar uma roupa com brilho e tal. E aí não pesa muito. Vai só no batom com uma roupa mais sofisticada, então... Opini, Thaís? É tão lindo. É isso aí, gente. Vocês estão gostando? Ah, você fez um desenho mais porforinha da Júlia. Isso, pra aumentar os lábios dela, pra ter um truquinho, né? Alguém perguntou aqui em algum momento sobre boca pequena de novo. Gente, a Júlia, ela tem o lábio de cima mais fininho. E o Lu deu uma... Mas assim, vocês estão vendo que é bem sutil, né? É, mas é palhaço também. É, é. Não, e acho que todo mundo pode usar. Quem tem boca fina pode usar batonzão. Isso é uma lenda, gente. Vai ser feliz usar a cor de batom que você quer. Eu acho. E o tom em si também já dá um volume, tá, meninas? Dependendo do tom, ele pode fechar, diminuir ou também aumentar. Por isso que o dano é mais rosado e o meu é mais fechado. Ó, eu tô brincando aqui. Eu joguei o batom vintense cremoso agora. Tá na parte de dentro, ó. Vou deixar um pouquinho mais fechadinho o tom de... Nos lábios, ó. É um monte de profissionalismo já. Eu degradei. Com textura, né? Ó. E fica, vamos pro tom de pele dela, que é esse tom de pele mais quente. Vamos lembrar isso, né, Glênia? É, a Júlia é mais morena do que eu, né? Tem que subir mais branquinha, ela é mais blusadinha. Eita, o tio. O tio do tio. Não faz a maqueta. Não faz ela rir. Esse é um momento de tensão. Não é, ó. Eu usei lápis, pincel e tô vendo agora com o próprio batom. Você vai passar um gloss? Vou passar no selo pra dar o volume, no caso. Ela fica na chave, mas é mais sexo, sabe? Ó. Sabe por que eu tô fazendo esse mix? Porque se... Ah, ele conseguiu só com pincel. Ah, ele conseguiu só com lápis. Não, eu usei tudo. Pincel. O próprio batom. E agora o gloss. Olha que legal. Eu tô usando um gloss que é vinho, roxo, ameixa. Mas pode ser um gloss transparente, viu, gente? Sim. É. Vânia, eu tô perguntando qual que é a cor que você tá usando. Eu tô usando um batom da linha mate da MAC que chama Fixed On Drama. Eu não sei se ele ainda está vendo ou era uma edição limitada. É um dos meus batons escuros favoritos. E o gloss também é da MAC, da coleção do Gareth Puggy, que é um estilista que não existe mais. Tem problema, né? Essas edições limitadas que a gente se apaixona. Mas, gente, não falta opção no mercado. É, não falta. Porque é super, tá super em alta. Todas as marcas fizeram, de todos os preços. E é isso. Com um lápis mais escuro e um gloss transparente, você precisa só da cor do batom que você escolheu. Não precisa ser tudo da mesma cor, como eu fiz. Ó, acho... Tá prontas? Sim, sim. Vamos dar só uma dica também. Não sei se você até falou. Você falou, acho, no início, né? Mas vamos lembrar. Se quiser mais fechado ainda, tá com essa versão pra vira, pro dia a dia. Agora, sei lá, drink hoje à noite, por exemplo, né? Amanhã é feriado. Então, vamos fazer a sex. Pega o lápis de olho, passa todo nos lápis. Como se fosse um batom. Imagina o lápis de olho e vai. Preto. Vai ficar mais escuro, sabe? O pretão. Passa e depois vem com o batom. E essa versão aqui. E mistura, ele vai ficar mais denso, mais misterioso. E sexo também. Gente, tem só mais uma pergunta aqui que várias pessoas fizeram. Qual que o Lu chegou a falar que algumas cores aumentam e outras deixam a boca mais fina? Lu, essa cor é uma que aumenta a usada com gloss, né? Sim. Super. Quanto mais rosado for o fundo, mais volume a boca tem. Quanto mais preto, amarronzado e fechado, um pouco menos ela vai ter. Por isso que a Júlia, que tem os lábios um pouquinho mais finos, é mais morena e queria um look não tão dramático, tá usando uma coisa um pouco mais rosada do que o meu, que tem um fundo mais escuro, meio amarronzado. Regrinha. Regrinha, tons abertos, mais frios, vai iluminar os mais dentes, mais fechado, vai perder mais volume, deixar mais tudo mais enxuto. Por isso que eu peguei e coloquei um pouquinho de gloss pra quê? Pra dar volume de dentro e pra fora, pra só passar a boca... Tão lindas, meninas. Lu, arrasou, muito obrigado. Tá todo mundo aqui adorando. Meninas, ó, participem aqui sempre, sabe? Porque é tudo pra vocês, tá? E ele responde um monte de coisa que eu, quando não sei responder, pergunto. Então mandem perguntas, os nossos comentários, responderemos todas. Vem pra Cosmo, vem pra Cosmo. Obrigada. Quer que tenha atitude? Leia Cosmo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.